Vamos lá, vem latinha, vem aqui no peito do papai, vai lá, tá chegando, eu gosto demais dessa latinha. Grande lata, é, por causa da audiência. Vamos lá, atenção, hein, vamos ver o que é que tem nessa lata hoje. A lata tá chegando com tudo, hein. Não interessa pra você. É, interessa sim, olha aqui ó, Cristiano Ronaldo não fará parte do elenco do Manchester United. Que vai viajar, né, a viagem tava prevista pra hoje, é pra Bangkok, na Tailândia. Inicia lá a turnê de pré-temporada e depois segue para a Austrália, totalizando duas semanas e meia de pré-temporada. E o motivo pelo qual Cristiano Ronaldo não viajou é devido a um problema familiar e permanecerá em Portugal, sem prazo pra se apresentar. Informaram vários meios de comunicação para jogar pelo Manchester United. Claro, evidente que ele tem o contrato, né, mas já disse que não pretende mais seguir aí com a camisa dos vermelhos. Quem começa respondendo hoje? CH, numa situação hipotética. Cristiano Ronaldo não fica mais no Manchester United. Vamos imaginar numa situação hipotética que um clube brasileiro tivesse o interesse em contratá-lo. Qual clube brasileiro poderia contratar o Cristiano Ronaldo? Na minha opinião, financeiramente, nenhum. Vou colocar como possibilidade para responder educadamente sua pergunta. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Fora esses três, nenhum tem a mínima condição nem de sonhar com o Cristiano Ronaldo. A portuguesa. Tá irônico hoje, hein? Não é resposta, claro, evidentemente. Olha, eu acrescentaria... Pra colocar aqui na tela... Eu acrescentaria aos três que o CH falou, o Atlético Paranaense. Ali, ó, é só a arrecadação em 2021, Flamengo, um bilhão, Palmeiras, 977 milhões, 505 milhões, o Atlético Mineiro e o Corinthians, 503 milhões. Por dinheiro, esses são os que mais arrecadaram. Isso aí é no ano. No dia 3 de setembro de 2021. No dia 3 de setembro de 1971, houve um grande concurso no Teatro Castro Mendes, em Campinas, com o objetivo de definir o hino oficial da Associação Atlática Ponte Preta. O evento foi apresentado pela jornalista Bete Rodrigues. E sete músicas foram eleitas finalistas. E a que mais agradou a plateia, aí tá o Teatro Castro Mendes, passou por uma ampla reforma, né? Mas antigamente era assim. Lindo Castro Mendes. Lindo Castro Mendes. E as sete músicas que concorreram, a que mais agradou a plateia, foi a Vante Ponte Preta, de autoria da professora Maria Aparecida Mota Aguiar, conhecida como Dona Marinha, interpretada pelo cantor José Américo. A composição chegou a ser escolhida, mas pouco tempo depois, uma polêmica envolvendo a letra, levantou a possibilidade de que um trecho da letra teria sido copiada de uma música de Nelson Gonçalves. O assunto ganhou uma repercussão enorme e fez com que o cantor Jair Rodrigues, que tinha sido contratado para gravar, desistisse de gravar por conta desta denúncia. E o Renato Silva havia feito uma música para a torcida jovem, que era cantada nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. E aí vem a pergunta, CH, pergunta pra você, né? A música do Renato Silva se transformou em Ino Oficial a partir de 1979. A pergunta é, qual o nome da música que Renato Silva compôs e depois se tornou o Ino Oficial da Ponte Preta? Você me apertou, hein? Sem me abraçar. Não, não vou chutar não, não sei. E você, Tigrão? Raça de Campeão. A resposta na tela! Raça de Campeão. Esse é o nome correto, mas... Tigrão usou a Ino Feminina por causa da ponte, né? Mas o nome correto é Raça... Não, não cometi o mesmo erro de português, porque ali, claro, é uma licença poética. É, então ali, ó, aquela camisa, camisa extraordinária da ponte tem o hino. É o único clube do país que tem o hino na camisa, nessa versão de terceiro uniforme, tem o hino gravado ali na faixa. Aliás, quem teve essa ideia, parabéns, porque essa camisa realmente é muito bonita. Vamos ao superestimado e o subestimado. Hoje quem aparece aqui é Edmundo. Revelado pelo Vasco em 1992, Edmundo foi vendido ao Palmeiras no ano seguinte. Após o Verdão, o atacante teve passagens rápidas por Flamengo e Corinthians, até voltar ao Vasco em 1996. Em 1997, foi vendido a Fiorentina, onde teve passagens novamente por Vasco, Santos e Cruzeiro, antes de jogar no Japão por três anos. Em 2002, voltou mais uma vez ao Brasil, onde acumulou passagens por Fluminense, Nova Iguaçu, Figueirense, Palmeiras e Vasco, onde encerrou a sua carreira em 2008. Edmundo conquistou três brasileiros, dois paulistas, dois cariocas, além da Copa América e quatro prêmios individuais do Campeonato Brasileiro. Edmundo, CH, superestimado ou subestimado? Para mim, subestimado. Ele tinha que ter ido muito mais longe e ter sido muito mais valorizado. Ele, Alex, Marcelinho, Carioca, pelo temperamento foram prejudicados. Para mim, subestimado. E para você, Tigrão, subestimado ou superestimado Edmundo? Tão subestimado que na Copa da França, o Ronaldo Fenômeno estava na final e estava totalmente chamberlal. Ele tinha tido uma convulsão. Convulsão. Tinha que ter começado. Olha o que é subestimar um talento. Começaram com o Ronaldo falando que estava jogando em Londres, o jogo era em Paris. Grog, né? Grog e subestimar o talento do Edmundo. Subestimado. E esse foi o Na Lata de hoje. Muito obrigado para você que participa, mandando sugestões. Na Lata, valeu gente. Muito obrigado. Olha aí o Na Lata, hein? Na Lata vai hoje. Aqui, ó. Lá. Atenção, hein? Vai lá. Na Lata.